Música Eu acho decisivo primeiro, a gente está precisando de mais debates como esse no Brasil, não dá pra gente ficar em silêncio, perplexo, ao contrário, a juventude quer discutir, quer debater, eu acho que chegou no teto também, esse clima meio de descrença, de apocalipse, de crise, ninguém aguenta também, isso não estimula nem o pensamento democrático, nem o utópico, então a gente precisa fazer mais debates como esse, o pensamento crítico está em todo lugar, está dentro do governo, está fora do governo, está dentro das universidades, está nas ruas, então é um pouco também criar outros ambientes, não os ambientes institucionais, ou simplesmente midiáticos, que estão muito polarizados, que trabalham muito na lógica do ódio, ódio-jornalismo, ódio-ativismo, rancor, eu acho que a gente tem que sair desse espaço, pro espaço da utopia, pro espaço do sonho, pro espaço do debate arejado, foi maravilhoso estar aqui, eu acho que a gente tem que fazer muito mais debates como esse, trazer figuras mais disruptivas, a gente vê o senador Suplicy e outras figuras dentro do PT, que participaram desse governo, que tem uma contribuição gigante, e que às vezes a gente encontra em situações quase de exílio, dentro inclusive da fala da centralidade do governo, então acho que a gente precisa resgatar o que de melhor tem esse partido, essas experiências mais tradicionais, e também estar atento ao novo, porque eu acho que, de novo, o novo já está sendo laboratoriado e já chegou, e às vezes o velho não deixa ele aparecer. Eu acho que partido nenhum, governo, seja de conservador ou progressista, pode ignorar a indignação, pode ignorar o grito das ruas, pode, desde os partidos organizados até os black blocs, ali, em junho de 2013, a gente viu uma pauta gigante que dizia respeito à democracia, ampliação dos direitos, ampliação das liberdades, então a gente não pode ignorar isso, como a gente também não pode ignorar agora as manifestações mais conservadoras nas ruas. De 2013 a 2015 a gente tem uma linha de indignação. Sim, existe uma classe média indignada? Existe. Por quê? Claro, né, eu acho que são, é de um ponto de vista realmente muito reativo às conquistas dos direitos, do que está acontecendo agora, em 2015, em relação a 2013. Mas a gente tem que analisar, entender, tentar trazer para um bom debate, porque existem muitos clichês, muitos preconceitos, se repete muito o que se houve na mídia sem nenhum debate, nenhuma discussão, a gente tem que qualificar essa participação que a gente viu emergir. A gente tem que disputar essa rua com os diferentes grupos sociais. É isso, por isso que eu digo que não dá para a gente ficar na polarização. Política não pode ser Fla-Flu, não pode ser o PT contra o PSDB. Toda polarização é redutora da complexidade da realidade. Uma das coisas que explodiram também no Brasil nos últimos cinco anos é essa produção midiática autônoma, livre, mídia índio, mídia negra, mídia que vem dos grupos sociais mais distintos, que não são corporações. Então, a gente vive um mundo de disputa narrativa. A gente está disputando o mundo, disputando o modo de ser. Quando um grupo ligado ao movimento de LGBT disputa o seu direito de existir, ele está disputando o mundo. É absolutamente vital. Então, hoje a gente não dá para falar de cultura nem de política sem falar de mídia. Para mim, hoje, uma parte dos movimentos sociais novos, de novo tipo, se organiza a partir da produção de mídia. Então, me parece que eu sempre brinco, a mídia é importante demais para ficar na mão de jornalistas e de corporações. Ela desrespeita todo mundo. A mídia somos nós, eu, você, nós somos a mídia. Eu acho que é nessa linha que a gente também tem que entender. E o governo precisa fazer uma política pública para as mídias livres. A gente não pode ficar falando só de regulamentação dos meios de comunicação, que talvez custe muito. A sociedade brasileira não vai esperar a democratização dos meios de comunicação oficial. Ela já está fazendo a democratização dos meios na marra, na produção autônoma. Mídia índio, mídia ninja, que eu acho que é o que a gente tem visto explodir também nas ruas. Experiências muito qualificadas, muito potentes. Então, a gente tem que fortalecer essa nova ecologia da mídia livre. Eu acho isso decisivo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.